Olá pessoal, bem-vindos ao canal Rafa Lorenzo. Hoje mais um vídeo com o gameplay Mortal Kombat 1, com demonstração das skins MK3. São skins MK3 para os Scorpion, Sub-Zero e Kung Lao, que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo. São skins que estavam sendo muito aguardadas para aparecer aqui no jogo e que agora elas são possíveis obter elas comprando na loja, somente comprando na loja. No momento, acho que está disponível para comprar na loja essa do Scorpion, mas já esteve. Acho que do Kung Lao também está disponível. Mas quem não comprou essa do Sub-Zero, eu creio que ela acaba voltando na loja e é possível comprar essa do Sub-Zero no valor de 600 cristais, que foi o que eu paguei nela. Essa do Kung Lao é a mais cara, apesar de ser um personagem parceiro. Eu paguei nela 700 e alguma coisa. E por incrível que pareça, a do Scorpion é a mais barata, que foi 500. Quer dizer, barato, barato não é, mas em comparação com as outras duas, é a que custa menos. São skins muito aguardadas, para voltarem aí, né? Porque, que nem essa do Scorpion de Sub-Zero, muito se esperou no MK11 e elas não apareciam. Essa do Scorpion, ela só apareceu no trailer que teve e não se tornou disponível no jogo lançado. E nessa temporada 4, essa atual, é possível desbloquear essa skin da Milena. Essa do Hayden eu consegui no Santuário, comprando com as moedas. Essa da Milena, é possível eu conseguir ela na cor, a paleta de cor original, finalizando o modo invasão. E essa outra, essa outra com as cores da temporada 4, é no modo online, que tem que chegar no nível mestre. Aí você desbloqueia a Milena com essa paleta de cor, dessa skin. Infelizmente, no jogo, ultimamente, eu estou jogando somente com o Scorpion e o Baraka, então... Não tenho muita habilidade com os outros personagens, como a Milena, o Hayden, eu ainda não joguei muito com eles. Acho que eu vou colocar aqui o Kung Lao pra vocês verem melhor, eu tenho o agarrão dele. Ele jogando o chapéu no chão, e ele executando esse movimento clássico. Agora ele ajudando ela no movimento Fatal Bloom. É que nem eu falei, né, essa skin Kung Lao da MK3 é bem legal, muito bonita. Tá bem parecida com a original, mas o preço, o pessoal tá reclamando bastante. Tem também essa da Tânia, que também é desbloqueada no... No modo online, Ground Master. Tem que chegar no nível Ground Master pra desbloquear ela. Por enquanto, só tem essa skin da Tânia na paleta de cor da temporada 4, que é... Explosão Sônica. Egle. Campo de força. Campo de força. Antigravidade. No modo invasão, não tem ainda para desbloquear. Campo de força. Campo de força. Essa skin só nessa paleta de cores. Explosão Sônica. Eu até procurei bastante lá no modo invasão, se tinha essa esquina pra ser desbloqueada no modo invasão, mas... Só é possível conseguir ela. Por enquanto, no... No modo online, você tem que chegar no nível Ground Master. Que pra mim não foi fácil não, pessoal. Porque... Jogar no modo online tem muitas coisas muito boas lá. Que utilizam bastante boas grandes. E é bem difícil. Campo de força. Até demorou um tempo. Explosão Sônica. Eu achei... E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí Esse gameplay com as skins MK3 Por enquanto tem também o Smoke MK3 Mas quem quiser ver tem outro vídeo aqui no canal Com gameplay da skin MK3 Por enquanto são essas, são 4 skins MK3 Sub-Zero, Scorpion, Reptile Reptile vai, creio que será a próxima a vir Nessa temporada 4 Pra completar aí o As skins MK3 Dessa temporada Creio que vai ficar faltando a Sub-Zero Vai ficar pra próxima temporada, eu acho E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos Valeu, até mais